Ofertas Caldeira Veículos, capricha aí Luiz! Isso mesmo, hoje tá cheio de ofertas na semana, hein? Sandero Stepway Automático 2012. Olha aqui, Gol, esse carro tá maravilhoso, pessoal, olha aí, ó. Gol 1.0 2016, completíssimo por R$ 36,900. Mais um Sandero aqui da Caldeira, capricha aí, ó. Sandero, Sandero Expression 1.0 2020, apenas com 28 mil corrodados. Aqui tem custo-benefício e é um sedã, New Fiesta Sedan. New Fiesta Sedan Automático, esse carro é show de bola, sabe por quanto? R$ 39,900. Agora o seguinte, hein? Onyx, mais um sedã também campeão. Como é que tá esse carro aqui, Luiz? Onyx 2020, Onyx Sedan 2020. Aqui você vai ligar pra gente pra você ver as condições. Ah, muito bem. Agora o seguinte, vem cá, Roberta. Chega pra cá, fica aqui, isso. Olha, se você quer apurar um pouquinho mais na venda do seu carro, deixa o seu carro em consignação, mas esse recado, e quem vai falar pra gente é a Roberta. Isso mesmo, quer vender o seu carro, vem pra Caldeira Veículos, consignamos seu veículo com preço bom e justo. Anunciamos em cinco plataformas e aqui na TV. Entre em contato com o número que tá aparecendo aqui na telinha. Aguardo vocês. É isso aí. Aqui é Caldeira Veículos. Caldeira Veículos.